Ela vai ver, ela vai se arrepender de tudo isso, vai se arrepender sim, agora eu só preciso arrumar um meio de encontrar radiação e absorver essa radiação para me ficar mais poderoso, pelo menos foi isso que aquele Godzilla falou para mim, eu precisava encontrar uma fonte de radiação para me absorver e ficar mais poderoso, então é isso que eu vou fazer. Aquela Godzilla vai se arrepender de tudo, ela ainda vai vir atrás de mim e eu não vou querer papo com ela de jeito nenhum, eu não quero ela mais nem pintada de ouro, é isso, ela vai se arrepender sim. Ei, o que é aquilo ali? Olha, que coisa mais estranha, será que pode ser aquilo, hein? Ai, será que, será que eu devo me aproximar para ver o que é? Ai, 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 não sei não, não sei não, se isso for perigoso. Ai, não, 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 eu tenho que parar com esse medo bobo, eu vou ir lá ver o que foi isso. Ai, tá dando um medinho, fui na barriga, eu vou aqui pelo meio do mato para não ter erro, para não ser nada que possa me complicar. É, mas, até agora eu não estou vendo nada, cadê? Eu só vi caindo, aquilo, aquilo ali, aquilo ali é uma carga, ué, olha, espera aí, esse, esse cheiro isso, isso é radiação, ah, será que se eu absorver eu vou ficar mais forte? Olha esse Rex aqui Ele deve ter vindo a falecer Por conta da radiação Tá vendo? Isso aí que deve ser um Godzilla Tá vendo? Ah, eu vou absorver logo essa radiação Antes que outros Godzilla Apareçam e observe Ai, absorvam ela Nossa, não consegui ainda, não consegui ainda Ai Nossa Vai, eu preciso absorver tudo Ai, tudo Tudo, tudo Ah, isso Ai, tem mais um pouquinho aqui, eu vou inalar Isso Ai, parece que deu certo Olha, sumiu, não tem mais nada, 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 nada aqui É, Rex, viu? Você deu um azar Muito grande, essa radiação caiu aqui Perto de você E você foi de base mesmo, hein? É, ele não deu sorte Mas Eu vou fazer um anchinho, né? De certa forma, vai ser Foi bom pra mim E vai que tem alguma quantidade ainda de radiação Dentro dele, então Vai que Isso me ajude, né? É E agora, aparentemente Eu não mudei nada Mas Pode ser também Porque foi pouca radiação Não sei E será que De onde é que veio isso, hein? Será que tem mais caindo por aqui? Ai Eu acho que eu vou dar uma olhada no território Vai que tenha mais alguma caindo por aqui Ai eu dou a sorte grande de encontrar De encontrar outra E eu acho que já dá pra quebrar a casca Pelo menos eu acho, né? Não tenho certeza Não sei Se tem alguma regra Alguma quantidade certa Exata Que se eu consumir Eu quebre a casca Mas eu acho que não Depende de Godzilla pra Godzilla Na verdade É, não tem nada por aqui Pelo menos Não pelas redondezas aqui Não pelo que eu tô vendo Não tem nada É, eu acho que pela redondeza aqui Não vai ter mais Então eu vou procurar mais Em outro Quanto Ai Eu não tô me sentindo muito bem Ai O que que tá acontecendo comigo? Eu acho que Ai 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 Que dor de cabeça Ai Nossa O que que aconteceu? Acho que eu acabei Ingerindo muita Muita radiação Eu achei que foi pouca Mas Pelo visto Não foi pouca não Viu? Ai Tá estranho Tá Tá mais alto Não tô entendendo muito bem O que que tá acontecendo Ai Deve ser Algum efeito Dessa radiação Vou Vou encontrar um pouco Um pouco de água E tomar Acho que já vai melhorar Bastante Viu? Olha só Água Eu encontrei Ai Ai Olha a altura disso Não sei se eu pulo Ah Mas É água Que mal tem Se eu pular A água vai amortecer A queda É Sem medo Sem medo Vamos 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 Ai 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 Consegui cair Na água Ah Que beleza Uh Que água gostosa Hum Deixa eu sair dela aqui Isso Isso Agora sim é melhor Pra vir tomar ela Ei Pera aí O reflexo na água Está um tanto quanto diferente Não Ué Eu Não acredito Eu Consegui quebrar a casca É isso mesmo Ai Ai Eu Consegui quebrar a casca Ah Ah Não acredito nisso Deu certo Deu certo mesmo É Mas Agora deu Foi uma fome É muito grande Eu vou seguindo O rio aqui Cadê Eu vi que tem A continuação do rio ali Eu vou seguir no rio Porque Geralmente tem criaturas Ali ó Geralmente tem criaturas Querendo água E se tiver criaturas Querendo água Eu vou me alimentar Já que eu estou com uma fome Muito grande Muito grande Deve ser Por conta Dessa Quebra de casca Que aí Eu estou com essa fome Assim tão exagerada Ai Vamos ver Ah Até que Até onde eu estou vendo Nada de nenhuma criatura Mas vou seguir Descendo o rio aqui O rio Eu acho que é bem grande Essa Esse riacho aqui Vou seguindo ele Vamos ver o que vai dar Vai que eu encontro Uma comidinha Bem legal Hum Deixa eu ver Ué Peraí Aquela criatura ali Eu conheço E aquela outra Que está lá com ele Eu também conheço Ele está batendo Será que é a Godzilla Ei Seu mostrego Deixe ela em paz Deixe ela em paz Ei Deixe ela em paz Deixe ela em paz Vamos criatura Deixe ela em paz Eu avisei ela Para sair daqui Ela não saiu Porque não quis Agora Eu vou fazer com ela O que eu quiser Não se prometa nisso Olha Se você sair daqui Eu vou poupar a sua vida Eu quero é ver Você fazer alguma coisa Comigo Seu Seu Filhote Eu Eu não sei Por que ele está querendo Me atacar desse jeito Eu não fiz nada Por favor Me ajude Acredite em mim O que foi mesmo Que ela fez para você Para você estar querendo Atacar desse jeito Ela está dizendo Que não fez nada Peguei esse território Para mim Porque o meu Estava sem alimento nenhum Falei com ela Para sair daqui Porque eu queria Ficar nesse território Sozinho Ela quis competir Alimentos comigo Eu não vou permitir Eu não divido com ninguém Ei Espere um pouco Você É a criatura que Me deu um couro Uma vez Me deu uma surra Eu já abati Em tanta criatura Que eu nem lembro Se eu já abati Em você Eu falo em você Eu não mando você ser fraco Ah A primeira vez Você ainda deixou Eu sair por piedade Diz que ia ter piedade De mim Que ia deixar eu sair Do território Mas da outra vez Eu tive que dar Meus pulos Literalmente Que eu saí pulando As pedras tudo E saí lá por cima E você não conseguiu Me pegar Então Se você já lembra Disso tudo Acho que você já sabe O que fazer né Pode ir embora Que eu não quero nada Com você não O meu negócio aqui É com ela Acontece que eu mudei Um pouquinho E agora Eu não levo o desaforo Mais pra casa não Criatura Ai você continua Sendo tampinha Pra mim Você não desiste Não é Vamos Venha Venha Você está lento É Ai que isso Não é possível Como vocês foram tão fortes Tão pouco tempo Você já está ferido Ainda quer me atacar Até que você é corajoso Viu Peraí Peraí Vamos conversar Vamos resolver isso Do diálogo Isso é a gente Que eu preciso resolver assim Olha Eu te deixei fugir da primeira vez Não é Eu até poderia Assim Deixar você viver Mas acontece que eu estou com uma fominha danada Tá bom Valeu Valeu Eu não vou deixar uma comida Passar batida assim Ainda mais uma Que me fez mal Uma vez Não é Mas eu deixei você Você ir embora da primeira vez Me deixa em paz Mas da segunda Você não deixou Criatura Não corra não Não corra não Que eu vou te pegar Não adianta você fugir não Vamos Vem aqui Vem aqui Eu quero ver Pra você me pegar E acabar comigo Não posso não Valeu Ele já sumiu ali No horizonte Já caiu fora Não deu nem oportunidade De eu acabar com ele Mas como da primeira vez Ele poupou minha vida Eu vou poupar A vida dele Dessa vez Mas eu tenho certeza Que eu vou encontrar ele Por aí ainda A gente ainda vai se ver Por aí ainda É Agora que eu já ajudei A Godzilla Eu vou Vou cair fora Vou pular Eita Ela está vindo ali Ai 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 Eu acho que vai ser Muita ignorância da minha parte Se eu simplesmente sair assim Deixa eu ver Pelo menos Acho que ela só quer agradecer mesmo Acho que ela não vai querer Se aproximar de mim assim não Oi Oi Ah Muito obrigado Você conseguiu acabar Com aquela criatura Assim tão rápido Com Com tão poucos ataques Você é muito grande Muito poderoso Viu Ai ai Tá bom Tá bom Você vem sempre aqui Eu te achei tão bonito Você tem Namorada já Hihihi Ah Godzilla Você não está me reconhecendo Não é Como assim Eu Se eu tivesse visto Um Godzilla Tão bonito Assim como você Eu me lembraria Hihihi Ah Eu acho que você Deve se lembrar sim Eu sou o Godzilla Que cresceu Estava crescendo Junto contigo Na verdade Tinha planos Para o nosso futuro Mas você Simplesmente Me abandonou E me trocou Por outro Godzilla Você não lembra É É você Godzilla É você Como você mudou Porque eu achei Que você não ia dar conta De tomar E de cuidar de mim Sabe Mas pelo que eu estou vendo Você vai conseguir Tomar conta de mim sim Agora vamos deixar As histórias Tão de lado Vamos ali Tomar uma aguinha Passar alguma coisa Juntos Vamos Ah Godzilla Não sei se é uma boa ideia Não Você me desmereceu Tanto Me humilhou tanto E agora está atrás De caçar comigo De tomar água Não seu bobinho Tudo que eu fiz Foi para o seu bem Eu estava incentivando você E atrás de seus objetivos Você estava muito encostado Só comigo Se eu não tivesse Feito o que eu fiz Você não estaria Nessa forma hoje Olha só Você conseguiu quebrar a casca Bem rápido E eu nem consegui Quebrar a casca ainda Está vendo Isso tudo Foi parte do meu plano Plano para você Ficar mais poderoso Ah Entendi Então Isso era tudo Plano seu Ah Então Está bom Já que você pensou Na gente Então Está certo Vejo por que não Continuar com você Não vamos atrás De alguma coisa Para a gente comer Felizmente Aquela criatura Ainda conseguiu fugir Bem ferida Mas Eu dei o dela Tenho certeza Que ela nunca mais Vai lhe incomodar Ai Muito obrigada Você realmente É meu herói Eu sempre gostei De você Sempre mesmo Tudo que eu fiz Foi de fato Por a gente Ah Está bem Então Tchau 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 Tchau